Corre pra sala, vai, 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 entra aqui, ó, entra aqui, isso, boa Ai, zerou o cooldown, tô sem matar ninguém É, pedrosa, a sala segura é pra lá, então assim, bobeou, mosco, não, errei Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje estamos com uma sala segura, mas um pouquinho diferente Como funciona isso daqui? O impostor escolhe a sala segura do mapa O que é a sala segura? A sala segura geralmente é um tema que a gente joga, que as pessoas colocam nome de salas do mapa no nome, né, no seu nome Em vez de Eric Carr, eu coloco elétrica, inclusive eu trouxe esses dias atrás Enquanto eu estiver na elétrica, eu não posso ser morto, porque aquela é a minha sala segura Mas desta vez o impostor escolhe a sala segura, então tipo assim, ah, o impostor não precisa de nome nenhum O impostor vai lá, se revela, pá, a minha sala segura é oxigênio Então a pessoa só pode sobreviver no oxigênio, em qualquer outro local do mapa o impostor pode matar O grande lance é o seguinte, o impostor pode escolher a sala, ele pode escolher a sala mais difícil, entendeu? E aí ele cria uma vantagem pra ele e os inocentes tem que correr atrás pra terminar as testes Mas eu coloquei uma configuração bonitinha que eu acho que deu certo pra esse vídeo aqui E eu fui impostor, então eu escolhi uma das salas seguras, beleza? E se você não é inscrito ainda galera, se inscreve aqui embaixo, a gente tá chegando a 1.2 milhão de inscritos Conto com a sua ajuda, porque tem muita gente que assiste meus vídeos e não é inscrita E se você não me segue ainda no Instagram, eu ia falar Twitter Instagram, link aqui na descrição também, só me seguir lá, estamos rumo a 60 mil seguidores até o final do ano, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, simbora! Bom, vamos lá, expliquei pra todo mundo então como funciona O impostor, tripulante, ok? Só tem o impostor, o impostor vai se revelar aqui no começo E o impostor vai escolher a sala segura pra nós É o marrom, beleza? Mas vamos apertar o botão porque é o justo Todo mundo vai errar, todo mundo, todo mundo Eu vou guardar a chance de eu apertar o botão pra caso eu precisar me comunicar com eles pra algum motivo Marrom impostor, escolha a sala segura Escolha a sala segura Lembre-se, a sala segura não pode matar E não pode sabotar Vale usar duto E não reportem galera É bom lembrar porque eu esqueci Não reportem Sala segura Admin Beleza, a administração então é a sala segura É uma sala que é no meio do mapa Mas ela é meio chata pra inocente Porque só tem uma saída, entendeu? É complicado, ele escolheu uma boa sala Ele escolheu uma boa sala Beleza, vamos lá então Vai começar Vai começar 30 segundos de cooldown pro impostor Porém a velocidade tá no 1 E a gente tá as tasks acho que quase no máximo Tá, então eu tenho que lembrar Marrom Admin Ele não pode me matar 30 segundos de cooldown Já fiz o primeiro lixo ali Já vou fazer o download aqui também Porque senão ele pode passar a faca, né? E 30 segundos de cooldown eu vou colocar como um teste Tá, como só tem uma sala segura Onde todo mundo pode se esconder É um teste pra ver o que vai acontecer E diminuir a velocidade também dos personagens E deixar as tasks quase no máximo Ou tá no máximo, não me lembro Talvez 30 segundos seja justo, entendeu? Vamos ver como é que vai ser Nossa, já morreu aqui já Já foi o primeiro Tá bom Tô na admin Cadê o marrom que eu não vi ali? Ah, eu vou deixar essas tasks aqui por último, galera Não, eu vou deixar por último Ai, verde escudo aqui já foi de base, mano John Wick tá aqui na cola Alciano O que passou ali? Mano, ai Elétrica vai ser rajada, mano Tentar fazer rapidão E vale duto, né? Lembrando também que vale duto Então ele pode aparecer de um lado pro outro ali E dar um ataque surpresa Vamos ver Calma aí Nossa, eu tenho um reator Ainda bem que eu não tenho essa task aqui, ó Ainda bem Eu só tenho essa daqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok Nossa, eu não sei Não, 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 não Ok Eu acho que ele matou alguém já pra não ter matado Porque ele não tá na sala segura Cafeteria e escudos Ai, 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 ai Ó Um acho que já foi pra lá E eu não coloquei Ah, esqueci de colocar pra mostrar as tasks, mano Pra saber quantas faltam Hum Ai, vou ter que voltar lá pra esquerda, mano Aqui, o amarelo tá aqui Ó, o amarelo tomou um susto O branco já foi tranquilo Não tem navegação também? Caramba Corpo do verde claro Ai, 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 ai Corre, 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 corre Pera Eu tenho duas tasks aqui no admin Então eu posso deixar pra depois, entendeu? Seria interessante se ele escolhesse uma sala onde não tem tasks Ou onde tem poucas tasks Porque Calma aí Porque ali no admin dá pra fazer três tasks, né? Um fio Um upload E um cartão Então, assim, uma sala que tem menos tasks Talvez oxigênio Ah, não, oxigênio tem duas Mas ali, pelo menos, é uma só que você faz e fica ali Pera Eu terminei já, né? Já terminei Já terminei já as tasks, mano Opa Nossa, acho que chegou ali Ó o marrom Ó o marrom passando ali Ih, rapaz É agora, mano É agora que alguém vai tomar facada Boa Calma aí Terminei Terminei, mano Meu olho tá coçando Tem um negócio que entrou no meu olho, mano Mas tudo bem Ah lá E aí? Pera, tem cinco pessoas aqui? Ah, não É verdade, tem cinco Ih, rapaz E agora? Será que eu vou tentar ajudar? Será que eu vou tentar ajudar quem precisa fazer? Tentar ajudar quem precisa fazer Ai, ai, ai Ok, matou Vou ficar dançando na frente dele aqui, ó Ficar dançando aqui na frente dele Chega aí, chega aí, chega aí Ai, mano E agora? Calma aí, eu vou ficar meio esperto Qualquer coisa eu começo a dar a volta com ele aqui, ó Ó o John Wick Ah lá Ah, você não vai querer me matar Você não vai querer me matar Você não vai querer me matar Será que ele vai usar o duto? Ah lá, ele usou o duto Ele usou o duto Falou, valeu Corre, corre, corre Ele usou o duto Ai, pior que ele podia sair aqui também, né? Nossa, ele foi me procurar, mano Ele foi me procurar aqui, ó Eu te vi, marrom Eu te vi, cara Deixa eu ver onde tem gente Pior que os corpos mortos mostram, né? Que tem gente Olha lá Nossa, amarelo Foi de base, amarelo Será que eu tento ajudar ele? Vou tentar dar uma volta ao mundo, mano Não sei se o Cauê já fez Vou tentar dar uma volta ao mundo Segunda partida Eu vou diminuir o cooldown Vou diminuir o cooldown Porque eu acho que Realmente ficou bastante Tem que colocar uns Uns 15 É, eu acho que eu viajei Colocando 30, viu? De verdade Beleza Nossa, eu achei que ele aparecia ali, mano E aí? Agora é só esperar, né? Quem que tá vivo ainda? Poderia ter um esquema de vitals Igual tem no Polus Map Pra gente saber quem tá vivo Quem tá morto Inclusive, Polus Map É um bom mapa pra fazer isso aqui É um bom mapa Opa Tô na sala segura Já tô na sala segura Tudo bem E aí? Agora é só esperar, galera Bom, eu terminei as minhas, né? Eu terminei as minhas Vamos ver se a gente vai ganhar ou não Vou ficar esperado Ó, ó, roxo, roxo Chegou Boa Nossa, pior que eu acho que ele podia ter matado Não sei se tava no cooldown, não Ele podia ter matado, sim Agora é só esperar, né? É só esperar É, galera Eu acho que na verdade não vai acabar Não vai acabar a partida, não, mano Porque eu acho que só tem dois vivos Porque ninguém tá se mov... Ah, não Só porque eu falei Pfff Ô Mas vamos lá Pra 30 segundos de cooldown Que eu achei meio troll Ainda sobrou só duas pessoas Hum Mas vamos diminuir pra 15 Bom Vamos lá, então Ai, coloquei dois impostores Nossa senhora Ai, foi o impostor Com o Davi Pera Calma Vamos... Ih, tá parado ali Opa Tudo bem Tudo bem Calma aí, vamos... Vou apertar o botão Ok, apertar o botão Eita, o Davi caiu Meu Deus Ok Gente O impostor... O segundo impostor acabou de cair Acabou de cair Relaxa Relaxa Sou... Só eu agora Eu não lembro... Ai, caramba Eu configurei a sala, mano Coloquei 30 segundos Quer dizer, coloquei menos Ai, não sei, mano Seguinte A sala segura é o O2 da direita Oxigênio Essa foi braba Essa foi braba Essa... Essa... Não, essa vai pegar firme, mano Essa vai pegar firme Ó, as tasks não estão no máximo, galera Eu vi que as galera... Ah, as galera não As tasks não estão no máximo Então é possível terminar assim Agora não sei se tá 30 segundos Deixa eu ver Tá 30 segundos, mano Bom Uma coisa que os impostores... O impostor, na verdade Não tinha feito É trancar a sala E eu não falei que não podia Eu falei que não podia sabotar Trancar a sala pode Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar toda hora Trancando todas, galera Todas Porque aí... Não... Cadê? Ih, sumiu Os bichos deu uma volta em mim Os bichos deu uma volta em mim, mano E pode usar o duto também, tá? Pode usar o duto Então, inclusive Inclusive Mano, não posso perder tempo Não posso perder tempo Com o cooldown zerado Eu tenho que sempre Quando der 30 segundos Eu tenho que matar Porque senão A chance de eu não conseguir ganhar Vai ser grande Eu não vou ficar fechando Todas as portas toda hora, não Eu só vou fechar Quando eu encontrar alguém Quer dizer, mais ou menos Vou fechar algumas ali Aqui, ó Eu fechei aqui, por exemplo Ih, Gui Ih, calma aí Calma aí Já foi mais um, já Mano, não vai... O cooldown não vai ficar Parado, galera Não vai ficar parado Ai, calma aí Eu tenho que fazer o seguinte Que isso Reportaram um corpo, mano Reportaram um corpo Aí, sacaneou demais O cooldown já tá 30 E ainda manda uma dessa? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem Vou trancar Agora sabotagem é permitido? Sabotagem não é permitido Mas trancar portas Eu nunca disse nada Fechar as portas Não é sabotar Só tô fechando Já tá 30 segundos Tá difícil Pro impostor já Ai, mano É, eu disse Eu disse Nem contexto É Contexto, na verdade Ele falou Mas tudo bem Mano, eu tive uma sorte ainda Eu coloquei dois impostores Porque na hora de eu criar É automático Vai ficar preso Vai ficar preso aqui Não vão sair, não Povol Ih, alguém foi embora Ah, não Ah, eu tô com o soluço Era o verde E aí? Corre pra sala Corre pra sala Vai, vai, vai Entra aqui, ó Entra aqui Isso, boa Parabéns Isso mesmo Tá, como que eu vou fazer? Eu preciso Eu preciso trancar alguns lugares Por quê Eu quero saber onde tá o cheiroso O cheiroso Eu quero saber onde ele tá, mano Ai, zerou o cooldown Tô sem matar ninguém É, Pedrosa Pedrosa A sala segura é pra lá Pra cá, ó Pra lá Então, assim Bobeou, Moscou, mano Bobeou Moscou Não, errei Moscou Ah, esqueci Bobeou Tomou Bobeou, tomou Vocês não vão Vocês não vão ficar na sala, não, hein Vocês não vão ficar na sala, não Vou ficar bem aqui, ó Ih, ih, ih Vem aqui Vem aqui Se ferrou, mano Se ferrou Cadê? Mano, preciso de mais alguém Preciso de mais alguém Eu vou ficar bem aqui, ó Porque deve ter gente na sala E aí Calma aí Deixa eu só ver se tem gente na sala Não tem Opa, John Wick John Wick, corre Corre, que ele não sabe que o cooldown aqui tá resetado Corre, John Wick Corre, John Wick Vai, corre E aí E aí E aí E seis, três aqui, mano Vou matar o cheiroso porque ele é esperto, rapaz Vou matar o cheiroso porque ele é esperto E agora? Mano, eu tenho que... Ah, tá Peraí, peraí Ah, eles sabem que não vai dar pra eu matar, mano Eles sabem Eu vou fechar pra cá porque eu acho que tem gente pra lá, entendeu? Três, dois Ah, e os dois voltaram Ah, e tomara que os dois não tenham terminado as tasks, mano Porque se eles terminarem, já era É difícil de contornar Vou fechar aqui, ó Vou ver se tem alguém pra cá Opa E tem E tem É, mano Vai de base Se tem, vai de base Tá, eu preciso dar um jeito de matar aqueles dois E aqueles dois são muito espertos Na verdade, os três que estavam ali Que estavam mais próximos da sala Eles são espertos, entendeu? Não tem ninguém? Não tem ninguém? É agora, mano É agora Vou fazer o seguinte Eu vou fechar aqui, ó Se tiver alguém pra cá, ó Fechar essas duas Ah, não é pra eu ter fechado essa daqui, não Fechar essa daqui porque eu acho que abriu a porta Segurança Se eu travei alguém na segurança, já era, mano Se eu travei alguém na segurança... Ih, coringa! Quem que ganhou? Quem que ganhou? Foi o cara que eu ia matar aquela hora e não matei John Wick John Wick ganhou Quer dizer, ganhou vírgula Porque eu não sei se ele terminou as tasks Mas... Foi quem sobreviveu Não sei quantas tasks faltavam Porque eu esqueci de habilitar a barrinha lá de tasks Mas foi isso aí Galera, eu espero que tenham gostado desse vídeo Por sorte, hoje fomos impostor E por azar, coloquei dois impostores Mas daí o Davi, ele caiu, mano Que sorte, cara Que sorte Mas é isso, galera Eu espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seus vídeos e comentários Aqui na descrição tem minhas redes sociais Twitter, Instagram e meu Discord Pra quem quiser me acompanhar Eu espero vocês na próxima Muito obrigado, valeu Um abraço, Eric Falou! E aí Tchau!